Se você é mãe de pet ou pai de pet e não tem muito tempo para estar alimentando o seu pet ou estar o tempo todo presente com ele eu vi um produto muito legal aqui na internet que eu queria trazer para vocês conhecerem também é o monitoramento inteligente e a máquina de alimentação automática com câmera de estimação para cães e gatos eu achei esse produto muito interessante por isso que eu vim trazer aqui no canal para vocês poderem conhecer eu estou deixando o link da oferta dele aqui na descrição assim você pode acessar lá, conferir todos os detalhes, ver todas as informações e se você adquiriu o seu, depois lembra de voltar aqui no canal e comentar com a gente o que você está achando sobre ele como ele está sendo para você, como você está extraindo o máximo de experiência, como seus pets estão reagindo a esse produto mas eu achei ele muito legal porque ele tem bastante tecnologia ali embarcada para você conseguir automatização para poder alimentar seus pets e também fazer o monitoramento ali do que está acontecendo se realmente eles estão indo para poder se alimentar né eu achei bem interessante esse produto pessoal, espero que você tenha gostado de conhecer se você curtiu deixa seu like, compartilha no grupo do seu whatsapp aí, da sua família, dos seus amigos de alguém que tem uma necessidade dessa de ter um produto como esse para conseguir auxiliar ali nas tarefas do dia a dia e conseguir proporcionar um ambiente melhor para os pets e tudo mais então compartilha esse vídeo aí, divulga para quem você conhece porque achei um produto bem interessante e que acho que pode ajudar aí muitas pessoas também tá bom? Então galera, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal o link para você poder conhecer esse produto está aqui na descrição, é o primeiro link lá você pode acessar, conferir todos os detalhes, se adquirir o seu, volta e conta para mim aqui nos comentários vai ser muito bacana saber a sua opinião sobre ele gostou do vídeo? Deixe o like, se inscreva no canal ative também o sininho para você poder receber notificação sempre que sai um vídeo novo aqui e compartilhe aí esse vídeo aí com seus amigos em suas redes sociais, tá bom? Obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!